viram aí pessoal adaptação que nós fizemos esse disco aqui é disco de serra mármore dente de trugestene para cortar madeira e a gente ampliou o furo né dele para entrar numa rosca r14 que a rosca da esmerilhadeira tá sempre usar a proteção aqui pra ter maior segurança tá o sentido do disco da serra mármore todos os discos são ao contrário então você tem que ver o sentido do do fio aqui ó tá geralmente a etiqueta para trás e aí